Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar falando sobre a reunião que aconteceu ontem em Brasília com o Ministro da Integração, Helder Barbalho. E ele garantiu para representantes aqui do Rio Grande do Norte que as águas da transposição do Rio São Francisco vão chegar ao Rio Grande do Norte até o fim do ano. Agora é torcer e cobrar, né, Jânio? É, essa cobrança foi feita. Teve a presença de toda a nossa bancada, né, os três senadores, os deputados federais. É extremamente importante esse acompanhamento a partir de agora porque surgiu um impasse. A gente viu agora há poucos dias, foi inaugurado aquele ramal leste, né, que chegou até Monteiro, na Paraíba, alguns municípios de Pernambuco. E o eixo que traz para o Rio Grande do Norte está com a obra paralisada. A empresa que estava conduzindo, executando a obra, desistiu, entregou e até agora não houve uma licitação para escolher uma substituta. E a água vai chegar aqui no Rio Grande do Norte em dois ramais. Um que vem para o Piranhas Assu. Esse, o ministro ontem disse que até dezembro deve chegar água para ficar no final aqui, chegando a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. É muito importante. Mas é uma área que não é crítica. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves mantém aí sempre em suas reservas água suficiente para não gerar uma crise, um colapso, como a gente vê em outros setores, como, por exemplo, Pau dos Ferros. Esse outro setor do Rio Apudi, que vai ser anunciada a obra ainda para fazer o projeto para no próximo ano, ele é muito mais importante. Porque nesse momento, com essas chuvas todas, o açude lá de Pau dos Ferros está com dificuldade. E aquela região, enquanto não chegar a água do São Francisco, vai ficar enfrentando dificuldades. Esse eixo que vai levar água para Pau dos Ferros, até a barragem Santa Cruz em Apudi, ele é extremamente importante. Daí, a gente torcer para que esse encontro seja um encontro realmente efetivo e que o ministro se comprometa, que a bancada fique acompanhando e informando a população do Rio Grande do Norte. A gente vai ter aí, nesse momento, todos os parlamentares estão envolvidos e tal. A gente sabe que é uma obra importante, coletivamente atuando é muito importante, mas nessa crise, a gente sabe que o governo federal fica ali, vai num projeto, empurra com a barriga porque não tem dinheiro para tocar com a celeridade necessária, aí vai para um outro. Então, além do compromisso, tem que olhar a licitação e o projeto. E quantos dias para entregar esse projeto? E quando chegar aquele prazo, ir lá para cobrar. E o projeto já está pronto? E a licitação? Quando é que vai ser publicada? E a obra? Quando é que começa? Porque se tudo der certo, é improvável que esse trecho de Pau dos Ferros seja concluído até o próximo ano, porque demanda um tempo para se fazer o projeto, para se fazer a licitação, para assinar os contratos, para montar o canteiro de obras e para a própria execução do projeto. Mas se tudo funcionar da forma como a gente imagina que deve funcionar, não terá crise de água aqui no Rio Grande do Norte, porque a gente sabe que nesses últimos anos foram feitas algumas adutoras, inclusive uma adutora de engate-rato lá, para levar água até aquela região lá do Alto Oeste. Mas as adutoras, elas não são permanentes, algumas foram feitas exatamente para atender nessa emergência. Uma obra definitiva, uma tranquilidade, uma segurança em termos de distribuição hídrica aqui em todo o Rio Grande do Norte das águas do São Francisco, somente quando terminar esses dois eixos. O que vai trazer água para o Rio Piranha-Zassu e o que vai trazer água para o Rio Apudê. O que vai trazer água para o Rio Grande do Norte?